Dias de feira hippie, a Avenida 44 lotada de clientes de todo o Brasil que vem fazer as suas compras. Por aqui também é possível encontrar uma chuva de infrações de trânsito. Não demorou muito pra gente ver esses carros parados, onde tem a placa de proibida estacionar. E sim, o pessoal aí tá saindo, que nem desliguei o carro. Mas não pode nem parar. Não pode não? Pode não. O canteiro central aqui da Avenida 44, olha só, virou um estacionamento de moto. As pessoas param as motos, vão trabalhar ou vão fazer compras sem nenhuma preocupação. Pois a moto aqui, você sabe que isso aqui é infração de trânsito? É? É? Sabia não. Sabia não? Aqui não é local próprio pra estacionar. Você acha que tem falta aqui de um estacionamento próprio? Precisa, né? É obrigado, porque é o tamanho da feira. Pois é, nós acabou de receber uma notícia, disse que é sim. É, né? Aham, 500 reais e 7 pontos na carteira. De multa? Isso. Tá fazendo o papel da SMTV e você avisando o rapaz ali? Porque às vezes a gente tem que se comunicar, né? A gente avisa as pessoas. Eu trabalho aqui, aí vê, aí tem pessoas que não tá nem aí, não dá importância, aí eu só lamento. Inclusive, esse dia eu avisei um rapaz e ele não deu moral, não. Eu tenho um carro, eu tenho um veículo também. Eu falo porque tá errado, tem que repreender, tá errado, tem que multar. Você que trabalha aqui, conhece toda a área, como é que tá o nível de infração de trânsito aqui? O pessoal não respeita? E eu vou ser sincero pra você, nada, nada, nada. Por alto, no final de semana dá umas 300 e poucas multas, mais ou menos. Infração aqui, moto ali, é estacionamento, apesar que não tem, né? Precisa. Pois é, isso aí é um outro lado, né? Multa, mas também, como é que faz? As pessoas precisam vir comprar, vocês precisam estacionar pra poder trabalhar. Não tem aqui um local próprio? Justamente, eles querem benefício a eles, entendeu? A MT, a SMT, você tá entendendo? Mas as pessoas também tem que conscientizar. Mas quem que quer buscar também, quem quer lutar, ninguém quer fazer o quê, né? E não adianta o Fernando avisar não. Sai uma moto, chega outra. E assim, vai passando o dia aqui na 44. E uma forma de não tumultuar o trânsito aqui nessa avenida foi colocar essas placas de proibido estacionar. Mas vamos calcular. Um taxista ou um motorista que trabalha através de aplicativo, vem trazer um cliente aqui que precisa fazer as compras ou que precisa trabalhar. Não tem onde parar. De um lado e de outro, é proibido estacionar. Se parar, recebe multa. Ou então, tem que deixar o cliente bem longe daqui. É muito difícil, né? A gente que tá trabalhando é sempre prejudicado, né? Eles não vê o valor que a gente tem pra comunidade. Se eles tivessem assim, mais apoio pra gente, às vezes tornaria muito mais fácil o trânsito e a pega de passageiro, deixar passageiro. Pois aí, no caso, o senhor corre o risco de levar uma multa pra agradar o cliente? Isso é certeza que acontece. E como é que faz? Já recebeu multa? Já recebeu multa. Por causa disso? Por causa disso. Descendo, a gente fala, não, não pode ficar, você sabe que não pode, se são folgados. O correto seria, então, o senhor deixar ele bem longe daqui. Como é que explica isso pro cliente? Não tem como, né? Tá aqui parado bem em frente uma placa de proibido estacionar. O cliente já entrou ou já saiu? Já saiu. Agora é correr? Agora é correr. Pra não ser multado? Pra não ser multado, tem que sair, porque senão leva multa. Para não ser multado, tem que sair. Já saiu. Porque o próximoICO é o próximo vídeo, não tem muitas colabar.